Como vimos no vídeo anterior, o apresentador Rodrigo Faro havia testado positivo para a Covid. Porém o que chamou a atenção de todos foi que antes de testar positivo, Rodrigo Faro teve contato com a equipe do programa Deviana, e de acordo com informações do Notícias da TV, que revelou que Rodrigo Faro foi, na quarta-feira 30, gravar um comercial de uma campanha publicitária ao lado de Deviana no SBT. O portal havia dito que Rodrigo Faro teria se recusado a fazer o exame de Covid, já que ele havia feito antes, em outro local. Porém, Rodrigo Faro desmentiu essas informações que ele teria se recusado a fazer um novo teste de Covid antes de gravar com Deviana. Ele disse assim, Todos os responsáveis por essa notícia falsa, caluniosa, mentirosa, serão notificados pelo meu advogado e terão que se retratar. Notícia falsa é crime. No portal UOL e no Notícias da TV já tiraram a notícia falsa do ar. Falta o pronunciamento do SBT falando a verdade que eu jamais me neguei a fazer o exame. Em um comunicado para a imprensa, o SBT se pronunciou e disse assim, O apresentador Rodrigo Faro não se negou a fazer o teste para Covid-19 para ir gravar a ação comercial no SBT no último dia 30 de junho. O apresentador chegou com seu motorista e foi direcionado para uma vaga bem próxima ao camarim. Ele foi recepcionado por dois funcionários que conduziram ao camarim onde se encontrava sua equipe. Lá foi informado sobre a realização do teste quando afirmou já tê-lo realizado na manhã mesmo daquele dia, por ter gravado uma ação comercial para outro cliente. Ele apresentou em seguida o teste com resultado que deu negativo para Covid. Diante disso, foi liberado da realização de um novo teste que se colocou à disposição para realizá-lo novamente se necessário fosse. Não circulou pelas dependências da emissora ficando restrito às áreas do estúdio e camarim, disse a nota divulgada pelo SBT, dando a entender que o SBT que liberou ele para não precisar fazer um novo teste. Agora, de acordo com informações da assessoria de imprensa de Rodrigo Faro, que é irmão dele que cuida dessa parte, O então Danilo Faro, ele revelou que a esposa de Rodrigo Faro, a então Vera e as três filhas do casal, Clara, Maria e Helena, também testaram positivo para Covid. Mas todos estão em casa e passam bem, com sintomas leves. Com a máscara, Rodrigo Faro postou uma foto onde aparece, aparentemente, em um hospital. Na legenda desta foto, ele diz assim, vai dar tudo certo.